Go for Gold Este é mais um Go for Gold Pop, eu sou Rodrigo Nogueira E eu sou o Lucas Miranda, sejam bem-vindos Vamos começar falando sobre as imagens que saíram do novo The King of Fighters Visualmente esse jogo, cara, eu não sei Não tá me convencendo nem um pouco, cara Essas imagens que saíram já em alta resolução É mais assim, do mesmo, né? Parece que não tá tendo uma evolução muito bonita, né? Eu preferi o jogo quando era no consagrado 2D Acho que eles estão tentando fazer a mesma coisa que já tentaram fazer com vários jogos de luta O próprio Street Fighter já tentaram várias vezes, coloquei ele no 3D As últimas versões estão naquele 3D, 2D e meio ali, né? É uma pena É, é uma pena Eu prefiro o velho KOF 2D aí, ó 2D desenhadinho, né? Sem esse negócio de computador demais Era mais bonito Mas vamos ver o que vai sair desse jogo Lembrando que King of Fighters 14 é exclusivo do PS4 E agora, mudando pra filmes, né? Vamos falar da melhor franquia nerd de todos os tempos Star Wars Star Wars O diretor de Rogue One, Garrett Edwards Que a gente já falou aqui no pop passado Lembram do Godzilla 2, que ele abandonou? Pois é Ele agora é o diretor de Rogue One E a Disney, cara, foi lá e bateu o martelo Querendo mais 4 semanas, pelo menos, de novas filmagens A versão apresentada aos executivos da Disney não agradou em nada Eles querem dizer que precisam de um filme à altura do episódio 7, né? Então vamos esperar pra que essas refilmagens sejam coisas que acrescentem um temperinho a mais Nessa franquia tão amada por nós Há anos Décadas E aproveitando que estamos falando da Disney Vamos falar da Marvel também Que tá tudo ali englobado, tudo junto, maravilhoso Imagens do nosso querido Hugh Jackman Como o velho Logan Pois é, cara Ficou muito Mas muito legal Cara, parecido, né? Gostei Barbinha Tá com a aparência de senhorzinho Exatamente Aí a gente espera uma coisa boa desse filme do Wolverine, né? Que é pro maior de 18 anos Que seja uma lição bacana aí Com os aprendizados desde Deadpool, X-Men Que seja um filmaço aí pros fãs Do velho Carcaju, conhecido como Wolverine E assim, quando o Hugh Jackman começou a fazer o Wolverine no cinema Ele não tinha cara de Wolverine Não Você olhava, ele era mais marrentinho Eles pegaram ele porque ele era um carinha bonitinho e tal Agora que ele tá ficando mais velho Ficando mais troncudo assim Ele tá ficando com uma cara mais parecida com o Logan, né? Com o Wolverine Então, acho que agora sim Velho, você falou uma coisa certa aí Isso é verdade, velho Realmente, se a gente ver o primeiro X-Men lá de 2000 lá Por que escolher esse cara pra ser o Wolverine? Mas agora ele parece muito, velho Sim, sim Agora ele tá com um perfil bem convincente Reza a lenda que é o último filme do Hugh Jackman, né? E já que a gente falou dos Mutunas Conhecidos como X-Men Bom, cara O filme Thor Ragnarok Adaptará Planeta Hulk Meu Deus Essa notícia caiu com uma bomba, cara Olha só Engraçado que eu tava conversando com um amiguinho meu Semana passada Falando assim Cara, eu tô achando que o Hulk e o Thor Vai rolar alguma briguinha ali de arena Uma adaptação do Planeta Hulk E olha só, o que que apareceu Eu acho meio estranho Como que eles vão fazer essa adaptação Tudo bem que o Biohaiobeta Ele aparece no Planeta Hulk Bem no começo Naquela parte da arena dos gladiadores Mas, né A gente não vê o Thor Hora nenhuma, né? No Planeta Hulk Não Não mesmo, né? Então assim E na verdade O Biohaiobeta Ele tá presente na animação, né? Do Planeta Hulk Não tá no quadrinho E cara, é mesmo Não tem nada a ver com o Thor Então assim Eu quero ver como que eles vão fazer esse link Talvez Pode ser Alguns easter eggs Ou só Joguei imagens, né? No meio do filme Sem justificativa Pois é, cara Já que já saiu essa notícia aí Confirmada mesmo Cara Bom Vai rolar isso mesmo Então assim O Hulk Terminou a era de Ultron ali Naquele jatinho solitário E foi parar em Asgard Como isso aconteceu A gente não sabe É ou não E uma ótima notícia Para os fãs da DC Não só da DC E de games de luta Rumores sobre o possível anúncio De Injustice 2 Pode sair a qualquer momento aí Pra fazer a alegria De nossos fãs Pois é, e a NetherRealm Studios Tá mais uma vez envolvida, né? A NetherRealm é responsável Pelo Mortal Kombat E Injustice foi um jogo Muito legal, cara Vamos torcer Pra que esse jogo Venha melhor Do que o Mortal Kombat X E aproveitando o DC Comics Aqui a gente tem que falar Da versão Ultimate De Batman vs Superman Essa versão Virá logo logo Tá chegando aí Pra sua casa em Blu-ray E bom São mais 30 minutos São 3 horas de filme E a Batgirl Barbara Gordon Interpretada pela Diana Malone Já apareceu Neste trailer Da versão estendida Então Tá aí a imagem dela E será que isso vai mudar Alguma coisa em relação Aquilo que os críticos Não gostaram Será que vai fazer Alguém gostar mais Gostar menos E aí? É, vai depender De como eles vão utilizar Nesses 30 minutos a mais Se eles conseguirem usar Bem esses 30 minutos Pra dar sentido Um sentido a mais Na história que tem Talvez a gente Consegue trazer Novos fãs Para esse filme Ó, e é engraçado Cara Que, assim O último filme de herói Que teve versão De diretor Também foi um filme Muito polêmico Que era um demolidor Do Ben Affleck Do Ben Affleck E olha só A versão do diretor Talvez tenha uns 30 40 minutos a mais E muda o filme Completamente É outro filme Cara É muito engraçado isso E vamos ver De fato O que que acontece Com o Batman Versus Superman Vamos esperar Ultimate Exatamente Seria isso uma maldição Do Ben Affleck Afinal ele é o Batman Verdade E olha só Isso funciona Com uma DLC Do Batman Versus Superman Então vamos ver E novamente Vamos para a nossa indicação De joguinhos da semana Joguinhos Olha eu vou fazer o seguinte Enquanto você vai falando Eu vou brincando Claro Exatamente A nossa indicação tem tudo a ver O jogo é o Commander of Toys E nada mais nada menos É um jogo no estilo de Clash of Clans Onde você cria sua vila Sua base militar E vai fazer alguns upgrades nela Criando vários soldadinhos Tanques de guerra Tratores Para enfrentar as bases inimigas E ser feliz Cara E ser feliz Porque soldadinho De balde Era alegria na nossa infância Então está aí Uma dica nostálgica para vocês Ele está disponível Para todos os dispositivos móveis Então você pode aproveitar Quando estiver esperando Aquela consulta do dentista Puxe o celular E comece a jogar ali Seu Commander of Toys E bom aquele momento especial Para falar Sobre animes Quem é fã de Dragon Ball E especialmente Dragon Ball Super Está muito ansioso Para ver o que Que vão aprontar Com a nova saga Que é a saga do Trunks Do futuro Saiu uma imagem Com Black Goku Com Mirai Trunks E com Amai Para quem não sabe Quem é Amai Amai é uma das comparsas Ali do Pilaf Que está presente Na série Desde os primórdios De Dragon Ball O que esperar Dessa nova saga Que já estreia Esse mês De Junho Uma dança espontânea De cabelo Pode ser Mas a gente já estava analisando A imagem aqui E o Black Goku Está ali com um brinquinho Para quem conhece Dragon Ball Sabe aquele brinco ali Tem um brinco do poder Ali Os brincos de potara Então Significa que talvez Aquela seja uma fusão Quem estaria fundido Com Goku Oliva e Vegeta Trunks O próprio Trunks O próprio Trunks Fundido E lutando contra o Mirai Trunks Não sei Muito louco E a Mai Está com uma shotgun E o Trunks Está com aquele lencinho Que a Bulma Está usando agora No Dragon Ball Super Lence vermelho O que isso significa? Seria a possível morte Da personagem Ou não? Não sei Tem uma máquina do tempo Também no fundo Da imagem Como vocês já viram Aí Cara Muito mistério Só falo isso E estou doido Para assistir E essa semana A Ubisoft anunciou Que na E3 Ela mostrará imagens Do Watch Dogs 2 Então Para quem está aí Ansioso por esse jogo Vai anunciar o Watch Dogs 2 Menino Meu Deus Inesperado Inesperado Totalmente inesperado Vendo que o primeiro O jogo não teve Assim Uma boa aceitação De público Pois é O hype foi Extremo Nossa Que loucura E daí Quando o jogo chegou Não cumpriu a expectativa Vamos ver aí Eu não sei nem o que esperar Do Watch Dogs 2 Realmente Eu prefiro não esperar nada Então Aguardar E vamos ver Se vai ser alguma surpresa Ou não E a Capcom anunciou Que dia 28 de junho Resident Evil 5 Vai estar disponível Para a galera A gente já tinha falado Desse anúncio Sobre o vindouro Resident Evil Que seria o Resident Evil 7 Lembrando que a Capcom Vai relançar A versão remasterizada Do Resident Evil 4 Resident Evil 5 E também o Resident Evil 6 Então no finalzinho Desse mês Já temos aí Remasterização Do Resident Evil 5 Pro Play 4 E pro Xbox One E a gente já falou De mutantes aqui Hoje Nesse programinha Maravilhoso E mais uma vez Cara Dessa vez Com uma série Confirmada a série Dos X-Men Para a TV Chamada de Legião Legião Pra quem não sabe Pra quem não acompanha Os quadrinhos É o nome dado Para o mutante Que é filho Do Professor Xavier Conhecido como David Hayler O Legião Cara O David Hayler É um adolescente Muito problemático Mesmo E com grandes poderes Que ele não consegue Controlar Ele tem Múltiplas personalidades E todos esses poderes Dele Viram uma bagunça Cara Ora ele bagunça A realidade A existência Ele é realmente Uma ameaça E ele é tão overpowered Rodrigo Que é difícil Usar ele Hoje em dia Porque eles não sabem Simplesmente o que fazer E ele é muito chato Eu não gosto dele Todas as apostas Na mesa E vamos ver O que vai vir por aí E aproveitando Que estamos falando De Marvel ainda Namor Está de volta Para as mãos Da nossa querida Marvel Pois é cara Namor na verdade Era uma incógnita Dos direitos Ninguém sabia Muito bem Onde que ele estava Se ele estava com a Fox Se ele estava com o Universal Se ele estava com a Marvel Mas descansem em paz Porque o príncipe Das profundezas Está de volta O rei dos Atlantes O rei do perdido Voltou para casa Muitos dizem Que é o Aquaman Como deveria ser Pois é Nem fala nisso Porque é polêmico Cara O Namor sim É um cara Muito bad ass Exatamente Grilado mesmo E vamos ver Esperamos aí Então vê-lo Nos próximos filmes Da Marvel Ou séries Ou séries Quem sabe E agora vamos mudar De lado Saindo da Marvel E partindo Para o lado Da DC A DC Comics Está dominando O ranking De solicitações Ela está Praticamente Em todas as posições Do top 10 Existe somente O Star Wars Para representar a Marvel Nesse top 10 De solicitações Pois é Essas solicitações São a demanda Dos, no caso Jornaleiros Lá dos Estados Unidos E o interessante É que esse top 10 Só tem o despertar Da força Ali Representando a Marvel Pois é A DC Rebirth Que começou lá fora Na última semana Está arrebentando E quebrando Todos os recordes Então é muito bom Fazer muito tempo Que a DC Não implacava nada Mais nada mesmo Se a gente for ver O ranking De vendas A Marvel Completamente Domina O mercado Mais da metade Do mercado É da Marvel Então parabéns DC Parece que agora foi E vamos esperar Aí para boas notícias Sobre a DC Comics Com a nova fase De Rebirth E para encerrar o programa Não poderíamos deixar De falar dele É claro League of Legends Anunciou Várias skins Com o tema De lutadores De luta livre Antes somente O personagem Brown Possuía skins De luta livre Libre O cara está falando Espanhol Anteriormente Só o personagem Brown Possuía skins De luta livre Agora os personagens Gnar Doutor Mundo E Volibir Possuem também Skins de luta livre Então você pode chamar Seus amigos E fazer aquele ring Em Summoner's Rift E é claro Não esqueça De acessar o site Da Go4Gold Comprar seus golds Para ser o primeiro A comprar essas skins A gente vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Dicas e sugestões Nos comentários Se inscreva no canal Compartilhe esse videozinho E até a próxima Valeu Falou